Oi, oi simers, sejam bem-vindos a mais um episódio de gravidez na adolescência aqui no nosso canal da Nessa Gamer, estamos aqui com o Miguelzinho, gente, ele acordou por várias vezes na madrugada porque ele encontrou um monstro embaixo da cama, cadê a benção do monstro, acabou de sumir aqui então ele acordou o papai, gente, pra ajudá-lo, Tracy e Tainá ainda estão a dormir, Nicole está acordando pelo que eu tô vendo aqui e brincalhona, o que mais me tristece é Miguelzinho, os nossos bexinhos, a nossa, o nosso Odin tá aqui, a nossa Belinha tá aqui, vocês me falaram que a gatinha tá doente? Tá não, gente, olha aqui os dois, os dois estão bem, ó, eles não estão doentes não e, gente, depois daquela festinha na piscina, festinha na piscina entre aspas, a gente colocou todo mundo pra nadar na piscina eu peguei e coloquei todo mundo, cuidei de todo mundo, coloquei todo mundo pra dormir e o que eu quero fazer pro episódio de hoje é seguir, é aumentar algumas habilidades aqui tanto do non, quanto da Tracy, quanto das meninas o non, por exemplo, gente, pra se dar bem no emprego, ele precisa atingir o nível 4 na habilidade de ginástica e ir correr e eu vi que a habilidade de ginástica dele tá no nível 3, tá quase no 4 ele precisa só comer alguma coisa, eu vou fazer isso antes dele ir trabalhar então eu vou pedir pra ele vir comer aqui alguma coisa e ir no banheiro tudo sozinho, isso mesmo Tracy, né, gente Tracy veio conversar com ela, que linda, gente Tracy, por sua vez, está aqui, ó, na criação e educação nível 7 mas ela precisa também ajudar com a lição de casa por 4 horas então poderia ajudar o Miguelzinho com a lição de casa não sei se o Miguel terminou a lição de casa de ontem eu acho que sim, a Tainá, eu não sei eu acho que aquele caderno que tá no quarto do Miguelzinho é de Tainá é, gente, é complicado, deixa eu ver, fazer lição de casa extra, Tainá Nicole tá aqui, gente, o que que acontece, Nicole, com você, minha filha vá tomar uma ducha, depois você come deixa eu ver sua lição de casa, fazer lição de casa também eu quero que vocês vão pra escola bem e vocês estão, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui tá, ele vai trabalhar e vocês estão me perguntando, não, vocês estão pedindo, gente, pra gente levar a família toda pra acampar e eu achei o máximo a ideia de vocês a gente vai lá, acampa com eles né, pra eles se divertirem um pouquinho porque eles estão meio cansadinhos filha, eu coloquei você foi pra tomar banho, não foi? então, tá, vá comer, depois você toma um banho depois você faz a lição de casa eles nunca fazem o que eu peço Jesus amado tá bom Miguelzinho vai fazer o que? Tomar banho ó, gente vejam aqui Tainá tá fazendo lição de casa eu vou pedir pra Trace vir até aqui vamos aqui em criação e educação deixa eu ver influenciar a ajudar com necessidades cadê? não, não é ajudar com necessidades influenciar a na verdade tem como você só clicar e colocar ajudar a fazer a lição de casa aqui, gente ajudar a fazer a lição de casa é isso vai lá que aí aumenta aqui também sua criação e educação e você, qual o seu problema? por que você não foi? aqui, come aqui, ó come dela come biscoito come gente, essas meninas eu não sei o que acontece com elas às vezes elas colocam o caderno guardar o caderno ela tá fazendo tem três cadernos porque ela tá aqui em cima, ó não entendi eu acho que esse caderno é da Nicole fazer lição de casa é da Nicole isso aqui eu não sei de quem que é, não mas a da Nicole também tá aqui gente, tem quatro cadernos aqui que loucura acho que elas ganharam outro na escola porque esqueceram aquela vez, né o caderno, lembrem vocês se lembram? deixa eu ver se ela pode ajudar aqui também vamos ver se aparece aqui ajudar com lição de casa que ela tem que ajudar por quatro horas olha que bonitinho coisa de mãe, gente ó, o Nuan está indo trabalhar ok, Nuan Nuan vai trabalhar duro ele vai trabalhar duro deixa eu ver ele foi bem foi bem Miguel, Miguel tá aqui ainda no banho gente, pera que o Miguel ficou com esse cabelo Jesus ele vai comer alguma coisa ele vai pra escola ai, será que vai dar tempo dela ajudar aqui? e vamos lá o que a Tainá tá querendo? bater papo com o Tracy vou marcar isso Nicole tá querendo o que? espirrar água em alguém já tá marcado compartilhar ideias eu vou tirar esse aqui que eu quero ver que aparece outra coisa hum, paquerar alguém hum o Miguelzinho quer bater papo com a mãe conhecer uma pessoa nova tudo bem também eu quero realizar algumas voltadezinhas deles, né gente porque olha olha lá beijando hum tá tá bom acho que já dá na hora de vocês ir pra escola olha lá todo mundo indo pra escola gente que coisa mais linda ai, eu amo quando acontece essas coisas quando eles vão todos pra escola juntinhos ó estudar duro estudar duro e estudar duro todo mundo vai estudar duro aqui novamente Tracy ficou sozinha então eu vou colocar a Tracy pra arrumar tudo aqui gente ela vai limpar isso aqui eu não sei o que eu faço com isso aqui gente eu vou apagar vou apagar porque das meninas já tem então ela vai limpar aqui, ó olha gente limpar a pilha de pilo a gente precisa levar isso no veterinário mesmo porque tá difícil aqui cadê? ó o Odin vamos lá, Odin Odin tem comida ali, Odin falta de comida não é deve ser falta de carinho vamos qual é o problema pra ele pra Belinha também vamos perguntar qual é o probleminha dela cadê? não, vamos oferecer amizade então vamos deixar ela limpar tudo aqui porque tá uma bagunça a casa, né gente? a casa necessita de uma bela de uma limpeza então vamos aguardar a limpeza aqui pronto, gente Tracy já limpou tudo tá, ó a casa tá limpinha tá sem pilos perguntamos a Belinha e perguntamos a Odin qual era o problema e eles nos informaram que era a caixinha de areia que estava suja então a gente limpou tanto é que Odin já tá aqui usando a Tracy vai lá fazer agora uma refeiçãozinha e olha quem chegou aqui pra nos visitar a nossa Morgana vamos aqui convidar ela pra entrar gente vem Morgana entra ela veio sozinha viu porque quis ó, já é uma hora gente a faxina aqui foi complicada, né? ela gosta de fazer faxina no dia de quarta mas ela arrumou tudo bonitinho vamos chamar a Morgana pra entrar ela veio nos visitar que bonitinha a Morgana, né? gente eu acho a Morgana linda 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 ai que fofa vem aqui Morgana vamos comer aqui deixa eu ver se dá pra chamar pra refeição deixa eu ver não tem que continuar empanados de frango que ela ainda não terminou vai lá e aí Morgana tudo bem com você? já que você veio aqui sozinha vamos expressar a admiração vamos cadê? deixa eu ver o que eu posso fazer aqui com ela amigável alegrar o dia aqui também amigável compartilhar segredo isso porque somos amigas gente então no próximo episódio vamos com eles acampar tá? ó que bonitinho daqui a pouco daqui a pouco a galera tá chegando da escola eu quero ver o que vai dar aí e amores novamente pedindo pra vocês se vocês gostam desse desafio vocês gostam das séries do canal deixa aquele like pra ajudar pra poder tá trazendo mais isso me incentiva bastante a continuar as séries muitas vezes eu paro as séries no meio do caminho porque vocês começam a apoiar no início e depois vocês meio que até assistem mas não deixam like não comentam e eu gosto muito de ler todos os comentários quem me conhece sabe que eu sempre dou o coraçãozinho praticamente em todos os comentários quando não é porque o vídeo já tem dias de passado e vocês comentaram agora digamos assim tá? mas eu adoro ler exatamente todos os comentários de vocês e aqui ó Tainá deve convidar a colega de classe Emanuele ok tá eles chegaram não teve lá ainda grandes progressos 432 parece uma coisa com Nicole agora parece que Nicole está tendo problemas com os números olha gente ela não consegue sair do 10 quer que eu faça o que? que ela faça 200? nosso Miguelzinho terminou o dia letivo com 8 ok e a nossa Tainá também não consegue sair do 10 ah gente estão de parabéns estão de parabéns nossas fofuras Noam deixa eu ver você qual que é o seu problema o que você tem precisa de diversão Noam você vai se divertir aqui Noam aqui vem se divertir que eu acho que isso é bom pra você praticar com não pode praticar com as meninas também tá eu vou colocar ele aqui pra lutar aqui ah mas antes espera aí antes você vem aqui dar um beijo a sua esposa né gente porque esse casal tá triste vamos beijar ela aqui beija ela vem beija a sua esposa lá vai dar um beijinho na sua esposa Nicole deve começar a pensar sobre a formação complementar ok tá em Foxbury é o bom é Foxbury ai está bom meu Deus você está aqui homem cadê vem aqui vem aqui olha lá vai beijar que bonito o senhor a Tainá deixa eu ver Tainá as pessoas gente Tainá você não tomou banho tomar uma ducha Tainá depois você come cadê cadê o Nô cadê o Nô gente parece que o Nô trava aqui gente não sei o que acontece vir cá e vai beijar a sua esposa homem vai lá romântico beijar vai lá beijar a sua esposa e Nicole nossa a Nicole também está uma sujeira total gente está uma sujeirinha total vamos lá Nicole vem você aqui então tomar uma ducha vamos ver ah que bonitinho ela está pensando em dar um presente para ela é foi isso que eu entendi gente faz tempo que eu não coloco ela para trabalhar aqui eu estou pensando em tirar isso daqui e colocar uma academia aqui para ajudar a galera bom vem aqui vem aqui agora agora sim você pode praticar luta Tracy está precisando de usar o banheiro ela vai usar o banheiro e vai comer Nicole está indo comer depois ela vai tomar um banho gente ela é teimosa demais Nicole não está iná Nicole está aqui tomando um banho depois vai comer também Miguel foi dormir gente devido ao monstro embaixo da cama que não deixou ele dormir ai tadinho deixou ele dormir depois ele come caraca deixou ele dormir depois ele come ele preferiu comer tá certo não está errado não mulher o que você não faz que eu mando minha filha vem aqui vem ai meu deus vai lá toma uma ducha caraca está difícil aqui a situação está difícil enquanto isso a Tracy vai vir aqui vamos aqui cadê colocar na cama colocar na cama depois depois né porque agora está fazendo isso de casa está comendo gente quem está comendo o que será isso aqui ovo parece que é ovo com cebola roxa com sei lá o que é isso aí como que eu não dei esse prato aí macarrão instantâneo ah um miojo com ovo tá certo conversa aí com a amiga nossa nossa ele está bravo gente ele está bravo ela está para querendo ele não né vou apresentar sua amiga eu não te conheço ainda vamos lá ai meu deus espera aí gente não consigo parar de pensar em você ultimamente vamos marcar o encontro jantar no McDonald's não por que você não vem aqui deixa eu ver se ela está bem está com fome come come também ela está brava gente ela está muito tensa por que desesperada por diversão é aí já não é fácil né e você não subiu aí sua habilidade ginástica que vai te ajudar no trabalho gente que homem difícil o que ele vai fazer aqui ver ver o que vou colocar aqui para diversão que eles mexem no celular se eu não me engano né ou vai se divertir de outra forma plantar bananeira no barril eu gosto de colocar diversão para eles procurarem uma diversão sozinhos ah lá ele foi chamar a Tracy para plantar bananeira no barril e Tracy vai vai isso vai subir a diversão da Tracy também não sei olha lá que legal ai gente que hilário ela vai tomar um banho Tainá já Tainá gente já está tomando um banho meu Deus pronto vai comer Nicole agora acabou a fome vou pedir para Nicole fazer a lição de casa o que acontece Nicole está tensa de ah gente pelo amor de Deus tensa do que ai meu Deus do céu por duas horas sem desafios de traço genial sem genias precisam de estímulos mentais zero mesmo ai que difícil você mulher e você vai fazer você a lição de casa Miguel está desconfortável demais por que então vai dormir fi gente não estou podendo fazer lição de casa agora cara e você deixa eu ver tá vai comer ela pode fazer também não ó Tainá está gente que loucura olha o Noam gente olha o Noam balançando que lindeza no próximo episódio então gente já vai ser sexta-feira aqui tá vamos acampar com essa família toda linda e maravilhosa vamos aqui pedir para ser empurrada o Noam vai lá outro Ace gente tem pelo em todo lugar olá agora ela não está mais ela não está mais densa gente eu vou colocar ela para fazer lição de casa é melhor nada de ser empurrada aqui não a Momoi vai ajudar você ah desculpa eu tinha colocado o Noam para empurrar ela ao contrário Noam vai vir aqui ajudar a filhinha o Noam a Tracy vai vir aqui ajudar a fazer lição de casa porque ela precisa aqui e querendo ou não sobe a parte aqui ó de criação e educação ah e outra coisa também no próximo episódio também Tracy voltará chegar vai colocar um aplique vai vir aqui com o cabelo grande tá bom gente bem grandinho aí vai lá conversar com a filha plantar bananeira com a Tainá meu Deus do céu olha lá vai plantar vai plantar bananeira um tá de doença de casa outro quer plantar bananeira ele gostou esse negócio de plantar bananeira e olha isso aqui barril dominado de plantar bananeira no barril que legal olha só o que Noam fez ele está de pernas pro ar bebendo do barril de suco é festa bom amores é isso amores espero que vocês tenham gostado desse episódio como disse a vocês no próximo episódio a nossa Tracy já virá aqui com a plique no cabelo com o cabelinho grande e vamos com essa galerinha aí toda acampar controle emocional faça exercícios acampar tá ok vai se divertir um pouquinho pra Tracy aumentar um pouquinho mais a habilidade dela e é isso aí espero que vocês tenham gostado desse episódio não deixe de deixar seu like compartilhar por aqui se inscreva no canal teremos desafios novos criados por mim a partir de 2020 um super beijo a todos vocês muito obrigada que ficou aqui até agora um beijão tchau tchau tchau